... naquela cruz do Calvário, para te ajudar, para entrar a paz do teu coração, para entrar a paz da tua casa, para entrar a paz da tua família, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará na tua vida, o Senhor te ama, o Senhor te ama, o Senhor Jesus te ama, você começar a buscar o Senhor, você vai começar a sentir o amor, como você é importante para Deus, como o Senhor te ama, como o Senhor te ama, Jesus vem sem pecado, para morrer por mim e por você, para nós ter a salvação, para nós ser abençoados, para nós ter a paz nessas terras, cheias de tribulação, cheias de luta, mas o Senhor dá paz sobre a nossa vida, aleluia, santo é o Senhor da glória, entrega o teu caminho ao Senhor, por que que você está esperando, por que que você está esperando tanto, tem jeito para você, tem jeito para o teu filho, tem jeito mãe para o teu filho, clama ao Senhor, busca primeiro o reino do Senhor, e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas, aquilo que você desejar, o Senhor vai te entregar, aleluia, santo é o Senhor da glória, eu tenho o maior prazer de falar desse Deus, sabe por que, meu amado, o que Ele fez na minha vida, é muito grande, é muito maravilhoso, ah, meu amado, senti o Espírito Santo, senti o Espírito Santo, ah, que maravilha, meu amado, estar na presença do Senhor, aleluia, o Senhor usou o irmão para falar, eis que estou a porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, é, meu amado, é experiência espiritual, é o que Deus tem para a tua vida, é coisa tremenda, meu amado, e aí você vai começar a criar fé no teu coração, e você vai começar a ser abençoado, não desanima, o inimigo quer acabar com a tua vida, Ele quer levar você para o inferno, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aleluia, santo é o Senhor da glória, santo é o Senhor da glória, busca o Senhor enquanto se pode achar, busca, meu amado, aleluia, Jesus vai mudar a história da tua vida, você está perdendo a melhor coisa, meu amado, eu perdi 35 anos da minha vida longe do Senhor, faz 17 anos que eu sou crente, ah, meu amado, os primeiros anos que eu te converti, eu chorava de tristeza, de ter perdido 35 anos da minha vida, as pessoas falando de Jesus para mim, eu achava que a minha vida era boa, boa é estar na presença do Senhor, boa é sentir o Espírito Santo de Deus, aleluia, sentir o amor do Senhor sobre a nossa vida, santo é o Senhor da glória, toma uma posição hoje, meu amado, começa a orar ao Senhor, Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor, ajuda, Pai, ajuda cada um, Senhor, ajuda, Papai querido, aqueles que estão precisando, Pai, ajuda, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Todo-Poderoso, Alá, Manás, Salim, Manás, Senhor, vai abençoando, Pai, vai abençoando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja uma pessoa sábia, meu amado, recebe a palavra do Senhor, ouve, vai para a igreja, busca, a gente não prega a placa de igreja, oh, meu amado, vai lá ouvir a palavra, olha, vai lá ouvir a pregação, que é o Espírito Santo falando, vai numa igreja evangélica, que prega o amor do Senhor, ah, meu amado, Jesus está às portas, e Ele quer abençoar a tua vida, não tem outro caminho, meu amado, só Jesus, só Jesus é o caminho, aleluia,